Oh, que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana. Ai, se eu tivesse asa, ainda hoje eu via a Ana. Varem mais de vinte serras de albercar de pé no chão. Mesmo assim, como ainda falta pra chegar no meu rincão. Trago um terço pra das dores, pra rei mundo um violão. E pra ela, e pra ela, trago eu e o coração.